Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead. Eu sou o Joselito e hoje nós queremos compartilhar com vocês como vamos começar a limpeza aqui na Batistenha. Acabou o verão, o outono já está indo também e nós temos muita coisa para limpar, olha só. Então vamos lá. Olha só, mas antes de começar a nossa limpeza, vou mostrar para vocês que ainda temos colheta, olha só. Vê essa alface como está bonita, olha. Nós temos aqui dois pezinhos e nós vamos colher, olha só. Vai dar uma saladinha excepcional. Você vê todas as outras coisas já estão murcharam, congelaram e murcharam, mas a alface está aqui. Graças a Deus e nós vamos aproveitar. A gente tira aqui algumas folhinhas. E está pronta a saladinha para a janta. Olha que maravilha. Pois bem pessoal, olha só. A nossa ideia é limpar esse canteirinho fechado aqui todo, porque nós temos um projeto. Nós temos um projeto que a gente vai falar para vocês daqui a pouco. melhor, vamos começar a falar. A gente tem um projeto, porque nós queremos fazer, fechar um pouco isso aqui, para fazer um ratúnio, como eles chamam aqui. Vou cobrir aqui com uma telhazinha transparente de plástico e colocar plástico ao redor, para que ele fique mais quente e a gente consiga manter uns dois ou três pezinhos de couve que a gente tem ali, que estão ainda fortes, apesar da lagarta ter comido bastante folhas, mas eles estão bem. não congelaram, não tiveram problema nenhum. Então a gente pretende mantê-los por mais tempo, nesse tempo frio aqui de New Jersey. Então acompanha a gente que aí nós vamos fazer essa limpeza e vamos mostrar para vocês aí no desenrolar da coisa. Primeiro nós vamos tirar aqui as nossas grades, que seguram os tomates e os pimentões e vamos guardar para o próximo ano. Você já põe uma dentro da outra aqui. A terra em alguns pontos está um pouco dura, mas não está totalmente congelada ainda, então há esperança. Você sabe que a gente que planta horta, a gente que gosta de plantar, está sempre buscando fazer alguma coisa diferente, está sempre buscando manter a sua horta em movimento. Então, vamos limpar. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para manter fora do vento, esse vento do inverno muito frio, quem sabe a gente consegue manter um pouco mais as nossas culturas, como couve, alface. Como vocês viram que a gente tirou o alface aqui, olha, nós tiramos dois pés e tem esses dois pezinhos, olha só. Olha aqui, aproveitar para mostrar para vocês o que está vivo aqui dentro. E eu acho que a gente fazendo essa cobertura, porque na realidade nós vamos colocar o plástico basicamente todo ele ao redor. Nós vamos concentrar aqui realmente nesse pedaço, daqui para lá, mas nós vamos pôr o plástico por fora nele todo. Então vai evitar do vento, do frio, porque o que mata mais é estar frio, mas vem aquele vento, aí é o que acaba mais com as plantas. Então nós vamos fazer isso, nós já temos ali parte do material preparado e nós vamos começar a trabalhar. Olha só, olha só, outra coisa que nós temos aqui ainda é o orégano, olha só, ele já deu umas sementinhas aqui, mas ainda tem bastante. Vou tirar aqui alguns para a Iva, para a Iva colocar para desidratar. Olha só, olha só, está bonito, apesar do frio ele está bonito. Então vou cortar aqui mais ou menos desse tamanho, depois a Iva vai limpar, tirar aqui para fazer os fechinhos para desidratar. Esse aqui também é bom que ele volta todo ano, todo ano ele está de volta aqui. Ele seca, mas não morre. Na primavera ele volta. Então é isso pessoal, que a gente tinha para compartilhar com vocês o início de mais um projeto aqui na Batistém. A gente tem sempre que estar buscando novas formas de plantar, para estender o tempo de vida das nossas culturas. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aí para a gente e compartilhe os vídeos com seus amigos. Não se esqueça que o homem planta, mas é Deus que faz crescer, é Deus que dá o crescimento para todas as coisas. Então o homem planta, mas é Deus que faz crescer. Muito obrigado de coração. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E até mais. Pessoal, olha só que saladinha bonita que a Iva fez aqui com alface que nós colhemos e alguns tomates. Uma maravilha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí